Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gami Goma a mexer, sou eu ursinho gami Sempre a sorrir e divertir, sou ursinho gami Gami, 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 gami Gami, 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 gami Badim, badol e festa, bambim, badol e festa Braidinho, badol e festa, festa pop Braidinho, badol e festa, bambinho, badol e festa Braidinho, badol e festa, festa pop Eu sou ursinho gummy, sou eu ursinho gummy Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gummy Goma a mexer, sou eu ursinho gummy Sempre a sorrir e divertir, sou ursinho gummy Sim, podes trincar-me Gummy, 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 gummy Braidinho, badol e festa, bambinho, badol e festa Braidinho, badol e festa, festa pop Braidinho, badol e festa, bambinho, badol e festa Braidinho, badol e festa, festa pop Eu sou ursinho gummy, sou eu ursinho gummy Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gummy Goma a mexer, sou eu ursinho gummy Sempre a sorrir e divertir, sou ursinho gummy Eu sou ursinho gummy Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gummy Eu sou ursinho gummy Sou eu ursinho gummy Sou eu ursinho gummy Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gummy Eu sou ursinho gummy Sou eu ursinho gummy Eu sou um doce, muito doce, sou ursinho gummy Goma a mexer, sou eu ursinho gummy Sempre a sorrir e divertir, sou ursinho gummy Oh, yeah Festa pop Festa pop Festa pop